Chegamos na quinta-feira e hoje a liturgia nos convida a rezar, a lembrar, a fazer memória dos fiéis difuntos e a entender e a descobrir que o projeto de Deus para o homem é um projeto de vida, não um projeto de morte. Às vezes no horizonte final do homem parece que está somente a morte, o fracasso, nada, mas não. No final está a comunhão com Deus, a glória de Deus, o bem que o Senhor nos reservou, a morada que Ele preparou para cada um de nós. O nosso caminho se completa nessa realização plena deste encontro, desta comunhão com o Senhor, dessa felicidade definitiva que é a vida eterna. A morte é um mistério, um mistério profundo que atinge cada pessoa humana. Afinal, todos nós somos iguais perante a morte, não existe A ou B, somos todos iguais. E é um futuro certo que todos vamos passar. Alguns experimentarão após uma longínqua vida, outros talvez de maneira mais precoce. Mas é através da fé que confiamos que o doce e caldo beijo da morte é que nos permitirá e testemunhar aquelas palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e depois que tivesse destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus, eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outro. Está no livro de Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 27. Querido irmão, querido irmã, a nossa alma suspira por este encontro definitivo, por esta contemplação da face de Deus, tendo fim a todas as tristezas, saciada a todas as sedes e as lágrimas serão todas enxugadas ao final. Tem fé é acreditar, é confiar em tudo, em tudo nisso. Mesmo diante das adversidades, ou seja, após todas as tribulações, corações, se resume nesse confiar, nesse acreditar no Senhor, confia no Senhor. Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, mostrou para nós que apesar da cruz, apesar da dor, apesar de toda entrega, de todo sacrifício, a alegria chega, o novo dia chega, a ressurreição chega. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, né? Porque a gente pensa que a salvação é uma coisa assim, como, sei lá, como um analgésico. A salvação não é uma coisa de um dia, é de uma caminhada. Exige sempre da nossa parte a vigilância. E pode nos ajudar muito a fazer um exame de consciência, por exemplo, a cada dia. O que foi que hoje eu percebo que eu preciso melhorar nisso, assumir propósitos, né? Procurar se corrigir, procurar a confissão, né? Então, é um caminho de um exame, de um examinar frequentemente, de ir lutando a cada dia, né? De pedir a Deus sempre aquela prudência, mas também a temperança, né? Dar aquele tempero para a nossa alma, ser capazes de discernir as realidades, e de ir colocando gostos, sabores naquilo que a gente vai fazendo, com empenho, com dedicação. Querido irmão, querida irmã, não arrisque a sua vida para o último momento, para a última hora, porque podemos ser surpreendidos. Então, comece o seu caminho para a eternidade, agora, agora. Amar é isso, é começar agora, é realizar, é fazer acontecer agora. Então, hoje nós nos recordamos, rezamos pelas pessoas que partiram, Mas não é só o momento da gente sentir aquele apertinho do coração, ou aperto grande, né? Mas é, para que a gente reflita, pense seriamente, a gente não pode ficar arriscando a nossa vida. A gente, pelo contrário, precisamos guardar, proteger, fazer valer a pena, para que um dia a gente possa, realmente, estar junto com os nossos irmãos, na eternidade, e junto com o nosso Senhor. Vivamos bem esse dia. Que Deus te abençoe e feliz dia, abençoado dia, e que tenham um dia de oração pelos seus queridos falecidos. Um abraço.